Bom dia! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da educação socioemocional. Vamos lá? Bom, terminamos a nossa apostila. Eu, como autor da história, A Cidade da Memória, parte 1. Hoje, nós vamos dar início à parte 2. Vamos lá? Tá? Relembrando para aprender mais. Página 11. Vocês estão gostando de participar conosco da Escola da Inteligência? Estão gostando? Espero que sim! Nós aprendemos muitas coisas até agora, não é verdade? Aprendemos o que significa ser o rei ou a rainha da cidade, da memória. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Aprendemos sobre a importância de desenvolver a arte de contemplar o belo. Qual é a diferença entre enxergar e contemplar o belo? E contemplar. Aprendemos sobre a importância de agradecer por tudo que temos e de reclamar menos, não é verdade? Quem reclama? Quem reclama? Muito? Sabe ser um bom rei ou uma boa rainha da sua cidade da memória? Por quê? Aprendemos sobre a importância de nos respeitar e de respeitar o outro e tudo que nos cerca. Você tem praticado respeito? Tem respeitado? Conte aos seus amigos um pouco de tudo que você tem aprendido. Bom, nesses dias, nesses tempos, né? Estamos em casa com a nossa família. Então, toda vez que pedir alguma discussão com os colegas, com os amigos, eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas e vocês vão estar conversando e refletindo na casa de vocês com a família. Certo? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. E agora, há muitas coisas importantes para estudar. Vamos lá? Que bom ter você conosco aprendendo a ser autor da sua própria história. Aprendendo a governar a sua cidade da memória. Preparados? Para aprender mais? Você está preparado? Nós estamos? Então, vamos lá! Lição 5. Enfrentando nossos medos com sabedoria. Vamos enfrentar os nossos medos com entendimento. Vamos aprender aquilo que podemos melhorar a cada dia a mais. A escravidão dos medos. Medo vai ser o nosso tema. De tudo aquilo que nós vamos estar trabalhando aqui. Aprendendo a entender nossos medos. A escravidão dos medos. Escravidão dos medos, bro. Isso mesmo. Ah, contando a história. Antes de entrar nessa história, nós vamos aprender alguns conceitos. Compartilhando com a minha família o que a escola da inteligência tem me ensinado. Então, vamos lá. Há dois tipos de escravidão. E você fica preso nele, né? Você fica escravo. Um do exterior e outro do interior. Então, vamos lá. O interior está interno, está aqui dentro, dentro da gente. Exterior é que está fora, ao nosso redor. Então, são medos que nós temos dentro de nós e fora também. Dentro e fora. Há diversos tipos de escravidão do medo. Medo de dar opinião. Será que eu falo? Será que eu dou minha opinião? Ah, não vou falar nada não. Da crítica dos outros. Ah, mas o que o outro vai pensar de mim? De falar em público. Ah, mas é muita gente. Ai, que vergonha de falar em público. Em público. De perder parênteses. Parênteses é difícil, né? Perder alguém que a gente ama da família, né? De ficar doente. Ai, como é ruim ficar doente. Do futuro. O que será que vai acontecer? Daqui pra frente, daqui pra frente, o que vai acontecer comigo com a minha família? Esse é o futuro. De animais. Eu posso ter medo de algum animal. Medo do escuro. E de outras coisas mais. Para superar a escravidão do medo e ter uma mente livre, é necessário duvidar do controle do medo. Será que realmente é isso? Né? Criticar cada um deles e determinar ser livre. Eu vou ser livre. Eu vou parar de ter medo daquilo. Então, a gente vai estar trabalhando com vários conceitos que vai nos ajudar a ter as atitudes e não ter tantos medos, né? Liberdade em nossa emoção é nosso direito fundamental. Então, a gente tem que ser livre, a gente tem que ter a vontade de fazer, realizar, pensar, ficar gostoso, né? Feliz, tranquilo. Ai, eu queria falar, eu falei, eu pedi, eu critiquei algo que, né? É tão gostoso, né? A gente tem que ser feliz. Então, vamos lá. Bom, aqui tá a minha foto, vou colocar aqui em cima. Vamos pensar, eu tô aqui, você tá aí, então vamos pensar. Do que sentimos medo? Ei, você aí, do que você tem medo? Já parou pra pensar? Agradeço a cada um de vocês que sempre estão aqui comigo. Tchau! Até a próxima aula, meus amores. E fiquem com Deus!